Olá pessoal, estamos de volta com uma questãozinha aqui, caída na escola de especialistas de aeronáutica. Uma questão boa, que ela fala o seguinte, seja a função f de domínio r-3 em r-1, definida por f de x igual a x mais 3 sobre x menos 5. Pela inversa de f, o número 5 é a imagem do número... Então aqui, o que acontece? Você tem, pela inversa, um certo número A, cuja imagem é 5. Muito bem, a maioria das pessoas que resolveriam essa questão, elas tomariam o seguinte caminho. Elas encontrariam a inversa da função dada, a inversa da função dada, substituiria e encontraria esse valor de A. Bom, aqui eu proponho que a gente faça uma outra situação. Repara, se a imagem, pela inversa, de um certo elemento A, vale 5, isso acontece se somente se o f de 5 for igual a A. Definição de função inversa. Então acabou o problema. Basta eu pegar a função dada, onde tem x, substituir por 5. Eu vou encontrar o A. Então, 5 mais 3, dividido por 5, menos 3, vai me dar o valor do A que eu quero. O valor de A é 2. Perdão, 4, né? 8 sobre 2. 4. Perdão, 4. O que é exatamente o conceito de função inversa. Repara, se o A5 pertence a f menos 1, isso significa que isso acontece se somente se o 5A pertence a f. É por isso que a gente troca o x pelo y, na hora de encontrar a função inversa. Tá? Então o problema ficou molezinha. A resposta é a letra o quê? Letra C. Bom? Minha gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão. Continue dando lá aquela força para o nosso canal. Tá? Divulguem os nossos vídeos. Certo? Convide os seus amigos para conhecerem o nosso canal, conhecerem o nosso canal. Seus amigos de cursinho, de colégio. O Intermate não faz concorrência com ninguém. Tá? E deixem os seus comentários. Tá? Os seus... As suas críticas, as suas sugestões. Isso é muito importante para a equipe Intermate, para que a gente possa, cada vez, prestar um serviço muito melhor para vocês. E totalmente gratuito. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí